O MG Record tem uma pergunta para te fazer. Quantas horas você passa com os olhos ligados na tela de um celular? Para lazer ou trabalho, o uso sem limites pode prejudicar as funções cerebrais? Alertam os médicos. No mundo, somente os sul-africanos ganham dos brasileiros ao passar mais tempo com o aparelho. Você fica muito tempo no celular? Não. Qual é a sua média por dia? Média de uma hora e meia. E você usa o celular para quê? Eu uso o celular mais para responder as pessoas, do meu dia a dia, meus amigos, para ver algumas coisas do trabalho. Você acha que uma hora, uma hora e meia é um tempo bom? Eu acho, na verdade, que é muito ainda. Gostaria de diminuir. Quanto tempo que você fica no celular? Quase 24 horas por dia. Quase. Porque a gente dorme um pouquinho. Quase 24 horas. Não tem outro jeito. A gente tem que trabalhar com o celular hoje, é um instrumento de trabalho. Então, você precisa o tempo todo manter contato, tanto quanto a gente é, se você sabe, a gente é jornalista, como consultor, fazendo o negócio o tempo todo, a gente precisa de fazer. Fora, também recebendo informações. Quanto tempo por dia que você passa no celular? Há muito tempo. Umas oito horas, mais ou menos. O que você faz tanto no celular? Mais a rede social, comunicando com as pessoas que moram longe, assim. O Brasil ocupa a segunda posição no ranking mundial do uso de celulares. Perde apenas para a África do Sul. Dancinhas, vídeos engraçados, filmes e séries online e o trabalho motivam as pessoas a passarem mais tempo olhando para a tela do celular. O Elias é influenciador digital. E se um celular é pouco, dois é o suficiente para ele administrar a profissão que depende do uso da tecnologia. Ele conta que chega a ficar até 12 horas por dia com os aparelhos nas mãos. Quando ele não está na mão, você sente que está faltando alguma coisa. Quando você está andando na rua e se trocou de bolsa o telefone, geralmente você tem a questão de pôr só num lado, você fala assim, está faltando agora a minha perna aqui. Você começa a se tocar realmente, é uma extensão do corpo, assim. Pesquisas mostram que o brasileiro está cada vez mais na frente do celular. São cerca de nove horas por dia, quatro delas nas redes sociais, o que representa mais da metade do tempo em que estamos acordados. Especialistas sinalizam que a utilização intensa e a forma como as pessoas lidam com os celulares podem oferecer riscos como a perda de memória e a falta de concentração. A internet deixou as telas com interatividade. Este neurologista explica que já existem estudos que demonstram que o tipo de conteúdo consumido pode afetar negativamente a função do cérebro. Ao mesmo tempo que o smartphone é uma facilidade de te dar informação ali imediata, isso não pode substituir as outras funções cerebrais que devemos manter sempre em atividade. Você pode fazer uma pesquisa rápida, você pode buscar ali, mas é muito importante que você tenha também tempo de leitura, que você tenha tempo de manter as funções cerebrais sempre em atividade para que todas as funções de conhecimento, de memória, de concentração, seja preservadas. O uso excessivo de smartphone pode acabar levando a uma diminuição de concentração, uma diminuição de memória se usada excessivamente e de maneira inadequada. Largar a tela com tanta coisa acontecendo bem ali, na frente dos olhos, é um desafio. O bom senso é a tecla para não adoecer. Para o especialista, a utilização do celular por mais de três horas já é considerada um comportamento de uso abusivo. No adulto, a gente não vai levar em consideração apenas o número de horas, mas também o tipo de conteúdo que esse adulto está buscando no smartphone. Às vezes, você utilizar um smartphone para uma pesquisa em que você vai fazer uma leitura, vai interpretar os fatos, é diferente de você apenas visualizar conteúdos rasos, sem grandes informações. Então, além do tempo, é importante também avaliar qual o tipo de conteúdo que se busca no smartphone. A conectividade e a interação é um caminho sem volta, mas o equilíbrio é fundamental para aproveitar as vantagens da tecnologia sem deixar a vida real passar em branco. Tem que ter cuidado, sim. Eu acho que é importante a gente conseguir ter um cuidado e um controle com a questão de tempo de uso do aparelho, porque senão você surta, né? O mundo hoje está todo muito aqui. As informações chegam muito rápidas aqui, a rede social é muito rápida aqui. Então, se você não tiver controle do seu uso de tempo, você pode dar uma surtada legal. Eu confesso que várias vezes já surtei por conta de tempo de uso com o telefone. É importante, naquele momento ali do trabalho, sempre que possível fazer uma pequena pausa, olhar para objetos mais distantes, desviar um pouquinho ali a atenção durante alguns minutos para descanso e lembrar que a hora que ele não estiver trabalhando com o smartphone, tentar se desligar um pouco e ter cuidado de manter tempo para atividade física, tempo para leitura, tempo para outras funções que vão ativar outras áreas do cérebro e não utilizar o smartphone no trabalho e também no seu momento de lazer.